Ontem, dia 29 de outubro, foi o dia de conscientização da psoríase. Inflamação crônica que atinge 125 milhões de pessoas no mundo e que tem forte relação com a ansiedade e com a depressão. É, né? E cercada de mitos, né? Que vão caindo com a evolução da medicina. A psoríase não tem cura, mas pode ser controlada. O importante é ficar atento aos sintomas e procurar ajuda para evitar que o problema se agrave. Como mostra a reportagem de Júlia Ballarini. O publicitário Bruno, de 30 anos, ainda está na fase de conhecer a psoríase e se reconhecer como um portador da doença. Tem um mês e meio, mais ou menos, que eu descobri. Eu ainda estou aprendendo, mas ela já causou um impacto, vou dizer que positivo, porque eu já tive que mudar a minha rotina. Então eu já estou fazendo exercício físico, alimentação, e isso acaba impactando já no modo geral na vida. E eu espero muito que isso daqui suma de vez, porque é chato. Lesões avermelhadas que descamavam foram os primeiros sintomas, mas não chamaram a atenção do Bruno para a doença. Eu descobri por um acaso. Eu fui na casa de uma colega e aí ela olhou e falou, o que é isso daqui? Eu falei, ah, isso aqui acho que é manja de ficar no computador. Ela, não, isso daí é psoríase. Eu falei, não é, não tem essa doença. Ela, vamos marcar uma consulta com a doutora. Então, aí eu marquei a consulta, fui, chegou lá, a doutora olhou, ela falou, você tem psoríase. E aí eu perguntei, o que desencadeava isso? E ela falou, você é estressado? Eu falei, eu sou estressado. Sua rotina é agitada? É agitada. E foi aí que eu descobri que eu tinha doença. Logo após o diagnóstico, ele começou o tratamento. Tem uma região aqui no cabelo, na cabeça, que às vezes sai, salta, né? Mas aqui é menos, mas sai também, mas a pomada ajuda bastante. É mais aqui mesmo, nessa região. O publicitário apresentou sintomas leves, mas as manifestações iniciais em cada um podem ser diferentes. Cosseira, dor, queimação, pele ressecada e rachada, por vezes com sangramento. A psoríase é uma doença dermatológica não contagiosa de causa desconhecida e se manifesta quando algumas células liberam substâncias inflamatórias na pele, causando a vermelhidão. Em seguida, o organismo reage à inflamação e a presença das células de defesa na região faz com que a pele descame. Ansiedade e depressão podem contribuir para o agravamento ou até surgimento da doença. E, embora exista uma predisposição genética, não é necessariamente transmitida aos descendentes. A boa notícia é que os avanços médicos nos últimos anos têm proporcionado diversas opções de tratamento para controlar os sintomas e melhorar a condição da pele. Tem os mais modernos, para a psoríase, que envolvem desde a utilização de cremes de gés até medicamentos, sessões de fototerapia e laser, que, além de ajudar a controlar o quadro, faz com que o paciente não apresente novas lesões. A fototerapia tem o objetivo de diminuir a inflamação da psoríase na região, então vai diminuir aquele vermelhidão, aquela descamação, e a gente consegue até trazer a cor natural da pele novamente. Mas o tratamento contra a doença vai além da questão dermatológica. É integrativo, com o auxílio de especialistas em outras áreas. O tratamento da psoríase também é realizado por uma equipe multidisciplinar, em que envolve médico, nutricionista e psicólogo. A nutricionista é porque ela vai formular uma dieta específica, alguns alimentos que não aumentam a inflamação no corpo do paciente, em que vai diminuir alguns excessos, diminuir o álcool, carne vermelha. Já a parte do psicólogo, ele entra ali ajudando muito na questão da depressão, da ansiedade, que é desenvolvida muitas vezes por conta das lesões que aparecem no corpo do paciente. Isso constrange o mesmo, né? A maior preocupação em relação à doença é o aumento das chances do paciente desenvolver outras patologias. Quando a gente demora para procurar um especialista para tratar a psoríase, então ela pode evoluir com dor nas articulações, rigidez nas articulações, e levar a mancias permanentes na região ali onde saiu. Com o tempo, elas vão se alastrando pelo corpo e manchando a pele. Quando o paciente vai tomando as medicações a longo prazo, muitos médicos acabam entrando com muito corticoide, 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 demora para entrar com novas medicações, que são os imunobiológicos, pode sim agravar a função renal. Famosos também já afirmaram ter o diagnóstico de psoríase. A influenciadora Kim Kardashian contou que descobriu a doença aos 25 anos, tratou, mas as lesões voltaram por volta dos 30 anos. Desde 2018, Kim fala abertamente sobre o problema na internet ou entrevistas. A cantora Kelly Keefe fez tratamento com medicamento e disse que o equilíbrio emocional foi importante para curar a pele. Já o Bruno entendeu que a frase o corpo fala é real e agora está mais atento. Eu gostei de prestar atenção mais no meu corpo, mais me cuidar, o autocuidado é muito importante, o desacelerar o meu dia, organizar a minha rotina de trabalho e ser mais pontual comigo mesmo.